Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensão. Perdão, eu quero ouvir. Que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. A união, força. Que eu leve a união. Onde houver erro. A verdade, diga. Que eu leve a verdade. Onde houver desespero. Esperança. Que eu leve a esperança. Onde houver trevas. A luz, a luz. Que eu leve a luz. Onde houver desespero. Bem forte. A alegria. Que eu leve a alegria. Erga as mãos. Onde houver. Onde houver. Vamos pedir. Senhor. Senhor, faze de mim. Um instrumento de vossa paz. Isso. Senhor, faze de mim. Um instrumento de vossa paz. Senhor, faze de mim. Um instrumento de vossa paz. Senhor, faze de mim. Um instrumento de vossa paz. Mais para isso. Olhamos para Jesus. E como são vocês. Rezamos. Cantando. Oh, mestre. Oh, mestre. Que eu não busque você. Que ela não busque você. Se consolar. Mais consolar. Cante. Mais consolar. Sem compreender. Mais compreender. Mais compreender. Mais compreender. Mais amar. Mais amar. Diga. Mais amar. O que é dano. Que se recebe. Quero ouvir. Que se recebe. Esquecer. Que se encontra. Que se escolha. Que se encontra o perdão. Que se encontra o perdão. Que se ressuscita juntos. Que se ressuscita para a vida. E dessa. Pegue as mãos. Pegue a voz. Cante. Senhor, passei de mim. Um instrumento de vossa paz. Senhor, passei de mim. Um instrumento de vossa paz. Isso. Senhor, passei de mim. Um instrumento de vossa paz. Senhor, passei de mim. Com palmas. Bem forte. Que eu não busque você Mais consolar Cante Mais compreender Mais pode ser a mão Mais amar Diga Mais amar Que é tanto Que se recebe Quero ouvir Que se recebe Que se encontra Que se encontra O perdão Que se ressuscita Juntos Que se ressuscita Para a vida e terra Erga as mãos Erga a voz Cante Senhor, passei de mim Um instrumento de vossa paz Senhor, passei de mim Um instrumento de vossa paz Isso Senhor, passei de mim Um instrumento de vossa paz Senhor, passei de mim Com palmas Bem forte Você Você Chega de violência Chega de paz Ja, passei de mim Para a vida e terra Segunda Você O que é isso?